Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Eu tô bom porque eu tô aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu. Mas aí, eu tô com uma preguiça, uma preguiça, uma preguiça. Tô lavando, tô lavando aí. Tô gravando cedo esse vídeo aqui, porque tem uma hora que dá uma preguiça na gente. Ai, imagina a Xuxa quando eu tinha que acordar cedo. Dar uva na boca das crianças com mau humor, imagina ela assim. Sabe quando a Xuxa acordava boa? A Marlene falava no ponto dela, vai lá, entregue uva na boca das crianças. Gente, se eu fosse a Xuxa, pegava as uvas, jogava-se com as crianças. Fazia aleluia de uva. O meu sonho era comer aquela uva no café da manhã da Xuxa, se lembra, gente do céu? Pegava a guá minha boca, mas na minha casa só tinha café e bolacha. Quando tinha, no dia que eu encontrar a Xuxa, uma vez, eu vou falar pra ela, Xuxa do céu. Me dê uma uva na boca, por amor de Deus, não posso morrer sem essa uva na boca. Deu hora que eu falar, sem essa uva na boca, ela tá com a formicona na minha guela, né? Creme de Deus Pai. Gente, vim aqui hoje, então, pra abrir as coisas da caixa postal. Tá cheio das coisas aqui que vocês mandaram, vocês são um amor de pessoa pra mim. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vocês são os melhores inscritos que existem nesse YouTube. Muito obrigado, meu irmão de coração. Bom, antes de começar a abrir, então, se inscreva, fubá do céu. Não seja coração peludo, se inscreva, não custa nada pra vocês, vão ficar tão felizes em se inscrever. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai enxergar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Bom, o primeiro fubá, esse daqui, ele é do Everton, de Hortolândia, São Paulo. Vamos ver o que o Everton mandou aqui? Nossa, tô com sono? Tô piscando até lento, tô fazendo assim, ó. É beudo que pisca lento, né? Ele vai no bar, tem aqueles beudos que ele diz, olha, pra gente, tá piscando assim, ó. Parece um sapo preguiçoso. Deixa eu ver o que o Everton mandou aqui. Ai, fubá do céu. Pera lá, já tá abrindo. Eu sei que vocês estão tão curiosos, mas já tá abrindo. Pera aí. E agora que lado que é, meu Deus? Ah, não sei. Se tiver lado errado, ela desvira. Agora vai abrir. Pera aí. Pera que tem um monte de as coisas aqui, fubá. Mas primeiro tem uma cartinha. Vamos lá. Olha que bonitinho, fubá. Parece um cartão postal. Daí vem tudo escrito aqui, ó. Hortolândia, 17 de julho de 2022. Fubazito. Aqui em Hortolândia, hoje o fim de tarde está nublado e agradável, apesar dos vizinhos barulhentos que eu tenho. Quer dizer, não adianta ter uma paisagem bonita. Essas maritacas não param de gritar, né, querida? Taca sal na goela das suas vizinhas. Descobri o canal no fim do ano passado e corri me inscrever e persegui no Instagram. Viu quem não tá perseguindo no Instagram ainda? Nunca fui jaguara. Te vi esses presentinhos de coração. Daí tem toda a cardinha aqui. Vocês sabem que um dia eu leio pra vocês. Eu hei de ler. Você é uma estrela do YouTube. Muitas bênçãos de Deus da sua vida. Um grande abraço do seu fã Everton. Vamos ver o que ele mandou aqui, fubá. Ó, ele mandou aqui, ó. Para dar uma temperada antes de ir pro bar. Ai, senhor. Daí ele mandou esse sabonete aqui, ó. Ai, que cheiro gostoso. É um sabonete de tomate. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Um sabonete de tomate. Olha, se abusar, você dá pra picar em fatia e fazer uma salada pra visita indesejada. Hora que escumar a boca, você pega a vassoura e bate nas costas. E grita, cachorro louco, cachorro louco. Você espanta a visita, querido. Vem esse sabonete aqui também, que é sabor de beterraba. Já pode ir na salada também. Gente, eu nunca vi esse sabonete. Ai, que cheiro gostoso. E tem esse daqui, que ele é de cenoura. Meu Deus. Sabes dito a falar que não gosta de salada, você faz um guisado. O importante é escumar a boca e você descer o pau da vassoura nas costas deles. Ô, racinha. E mandou também, Fubá, aqui? Pera aí. Pera lá. Dois. Esse aqui é um delcolônia. E esse aqui é um desodorante. Uma brinca pra vocês verem. Eu sei que vocês são curiosas. Olha lá, Fubá. Perfume. Ai, que cheiro gostoso. É perfume, né? Desodorante, perfume, colônia. É tudo perfume pra mim. Deixa eu ver esse. Nossa, isso aqui é gostoso também. Hum, que delícia. Ó, que bonitinho, Fubá. Quer dizer, com esse presente todo aqui que ele mandou pra mim, se eu feder, é porque eu não tô valendo mais nada nesse mundo, né? É simplesmente porque eu não tô valendo uma paçoca na chuva. Everton. Um beijo, meu querido. Obrigado pelos presentes. Viu? Me senti a última bolacha do pacote agora, querida. A Isadora Regina. O próximo Fubá, esse daqui, deixa eu ver, ele é da Valéria, de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Valéria mandou aqui. Pera lá. Pera aí, tá abrindo, gente. Vamos abrir a porta da esperança? Meu Deus do céu. Pera aí. Primeiro a cartilha, querida. São Paulo, 18 do 7 de 2022. Oi, Fubá, querido. Aqui está uma tarde quente com um sol lindo. Ai, adoro quando se fala como que tá o lugar dos seis aí. Tô até com inveja desse sol quente com a tarde linda. Espero que esteja tudo bem com você. Não sou coração peludo e nem jaguara, pois te persigo no Instagram. Tá vendo? Um beijo na mãe, na pantera e um monte de beijo pra você. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Dessa sua amiga que te ama muito, Valéria. Pra quem tá em Paris, Valéria. Ai, vocês tão passadas com o meu francês? Vou ver aqui. Essa maquiagem minha filha mandou do Japão. E eu pensei, vou mandar pro Fubá fazer o vídeo das pelutas. Nossa, gente. Com a maquiagem do Japão. Vou ficar linda loira japonesa. Deixa eu ver aqui. Pera aí que eu já quero saber do que se trata. Ai, meu Deus do céu. Nunca viu a maquiagem do Japão? Nem sei por onde que abre também. Ai, é lá, Fubá do céu. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra pintar os olhos. Olha que bonito. Tem tudo quanto é cor. Ai, eu vou adorar. Ai, que belezinha. Eu ia com o espelho e tudo pra vocês poderem se ver lá, ó. Pois eu vou sair daqui bonita, querida. Bonita que nem a macacaxita. Daí tem isso aqui, ó. Esta é mais uma pra sua coleção. Vamos ver o que que é. Fiz com muito carinho pra você, tá escrito também. Vamos ver o que será. Ai, que belezinha, Fubá do céu. Olha lá. Uma capivarinha. Olha o zoinho. Olha que bonitinha. As perninhas. Que belezinha. Bem gordinha, Fubá. Ninguém diz. Ai, adorei a capivarinha lá. Que bonitinha. E tem esse daqui, ó. Olha que tapete mais bonito, Fubá. Que a foto de uma égua. Uma égua segurando a foto da outra, né, querida? Daí que tá escrito no papelzinho aqui, ó. Esse tapete é feito pra você pôr na porta da sua casa. Espero que goste. Nossa, você fez esse tapete? Como que faz tapete, gente? Depois o tapete só faz em fábrica. Ai, que bonito. Praticamente uma alazão. Valéria, um beijo, viu? Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado por se importar que tá aqui comigo, viu? Deus abençoe. O próximo, Fubá, é esse. Ele é da Cláudia e Isadora. Eles são de Realengo, Rio de Janeiro. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Olha que bonitinho o pacotinho deles. É do Toy Story. É pra mostrar pra mim que a minha vida não é um brinquedo, né, querido? É pra mostrar que o tempo passa, o tempo voa e a poupança pra Berindos continua numa boa. Nossa, quem lembrou o que é poupança pra Berindos? Um beijo pra Zila que vocês vivem, viu? Vou ver aqui. Ai, senhor. Eu tenho um público muito antigo demais. Eu vou começar a vender calcitran aqui, querido. Vocês vão ver só. Vamos ver. Primeiro, uma cartinha. Rio de Janeiro, 13 de julho de 2022. Aqui no Rio só tem dois climas. Quente e muito quente. Pois vamos aproveitar a vender sorvete, então, né? Embora os cariocas sintam frio à toa. Espero que você, Dona Eva e a Pantera, estejam bem. Estou mandando mais estiletes pra substituir esse aí que nós te demos. E você já está reclamando do pobre. Ai, meu Deus, por que não precisa reclamar? A dona do estilete mandou outra aqui. Quer ver, eu já vou a vocês. Adoramos ver você abrir nas caixas com o velho estilete que nós mandamos. Espero que você abra mais caixas cheias de surpresas. Te amamos, Cláudia e Isadora. Que não é a Regina, tá escrita aqui também. Ó, a cartinha deles vem no papel de carta, que belezinha, ó. Ó, e mandaram mesmo, Fubá. Mais dois estiletes. Gente! Deixa eu abrir aqui. Olha lá. Mais dois juntando com isso. Dá uma família, Fubá. Essa aqui é a avó, essa aqui é a mãe, essa aqui é a tia solteira que só fica bebendo e fumando e falando mais dos outros. Ai, gente do céu. Obrigado, né? O que eu posso falar depois de uma dessa? Ó, esses sabonetinhos só pra botar na sua gaveta e deixar suas cuecas cheirosas. Ai, vocês acreditam? Eu estava pensando nisso antes de ler. Ó, Fubá. Dois sabonetinhos de coxinha. E esse aqui, ó. Olha que cheiroso. Esse aqui é de pezinho. Esse aqui vai pra gaveta de... Como que fala? De meia. Tudo muito cheiroso, Fubá. E eu vou guardar os estiletes aqui, que é pra poder, a hora que o outro acabar, usar esse sim. No máximo, assim, eu posso tá cortando a língua de uma vizinha fofoqueira. Picando em 17 pedaços, que é pra não juntar e falar mais dos outros de novo. Que tem vizinha que é capaz. Cláudia e Isadora. Um beijo pra vocês e obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Eu não vou reclamar mais de estilete, desculpe. Ai, meu Deus, acabou a força. Ou não acabou a força? Ué? O que será isso? Mas acabou a força de uma parte da casa e não acabou da outra? Ai, o que será que aconteceu? E agora, me continua ouvindo que parou a luz aqui? Senhor. Ai, agora acabou de vez. Produção! Não pagaram a luz, só isso que aconteceu. Tô no escuro, Jesus. Quem está aí? Gente, pelo amor de Deus, eu tô me sentindo um lobisomem aqui. Não vou embora do vídeo ainda. Ai, voltou! Voltou! Graças a Deus. Eu não sei o que tá acontecendo essa acabação de força aqui na minha cidade. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu colocar as luzes certas ali. Isso não ataca a minha labirintite, fica esse negócio piscando. Eu acho que a companhia elétrica pisca essas luzes assim, pra dizer assim. Da próxima vez, pode não voltar, viu? Fazer a gente pagar. Eles tão prevendo meus três talão atrasado ali. O próximo, Fubá, é esse. Ele é do Arnaldo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. MS é Mato Grosso do Sul, né? Bom, depende. Se for uma pessoa briguenta, MS deve ser Miss Segure, né? Se for uma pessoa gastadeira, me segure, que se não eu faço conta. Deixa eu ver. Pera lá, Fubá. Tá abrindo aqui. Ai, tomara que não caga a força de novo. Ó. Olha a cartinha. Oi, Fubazinho. Melhor youtuber do mundo. Obrigado, gente. Vocês são amor. Aqui em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, acertei, viu? O tempo tá muito seco, mas durante a noite esfria um pouco. Tem que ser forte com esse clima, viu? Ah, eu ia viver gripado, constipado, espirrando aqui na cadela. Se eu morasse aí, com certeza. Que dia vai vir nos visitar pra te levar em bonito? Ai, qualquer hora eu vou, gente do céu. Pode deixar que qualquer hora eu apareça. Espero que goste do tererê por aqui. É muito consumido. Ai, mandaram tererê pra mim. É só colocar água gelada, esperar um pouquinho e chupando a bombinha. Vamos ver aqui. Oi, Fubaz do céu. Mandaram tererê mesmo? Mas tá com o capim aqui dentro já? Ai, tá com o capimzinho aqui. Eu nem vou abrir, Fubaz. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um tucaninho aqui. Eu nem vou abrir porque não sai. E daí eu vou deixar pro Vitor experimentando as coisas. Pra pôr água gelada aqui. Depois vai bebendo por aqui, né? Gente, como vocês são finíssimos. Nunca bebi isso aqui. Será que é esse que lá com o Lezé Leôncio do Pantanal bebe? No chifre? Escreva aqui pra mim, gente, vocês que conhecem. E dê esse aqui que ele bebe e diz lá. Bom, vamos experimentar. Isso aqui no vídeo experimentando as coisas. Arnaldo, um beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo presente. Não vejo a hora de experimentar o Tardo de Rerê, ver se é gostoso. Espere e aguarde que eu vou experimentar, viu? Muito obrigado mesmo. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, mas tá forrado de vídeo pra vocês. Tem mais de mil vídeos nesse canal. Daí o que vocês fazem? Toda vez que você assiste um vídeo, você vai pôr no coraçãozinho pra você saber que você já assistiu aquele. E daí o YouTube vai mandando outro e outro e outro até você maratonar. Traga mais gente pro canal, isso é muito importante. Faça a turma se inscrever. Não importa que a pessoa não vá ver, fubá. Faça se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistindo os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você esteja morrendo de preguiça, que nem eu. Dezada. Tchau, até o próximo vídeo.